Representantes da Escola do Legislativo e da Instituição de Ensino Superior, SESVALE, foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho. Na ocasião, foi firmada mais uma parceria. Desta vez, servidores efetivos, dependentes e comissionados terão a oportunidade de cursar o ensino superior na instituição, com desconto de 50% nas mensalidades. Firmar uma parceria com a Assembleia Legislativa do Piauí, uma instituição de credibilidade e de muita força no estado do Piauí, para o SESVALE é um motivo de satisfação. Significa que a aproximação entre as duas instituições e ainda mais a expansão dos serviços educacionais no Piauí. Pois com essa parceria e esse convênio, agora, os funcionários, servidores da Assembleia e seus dependentes terão a oportunidade de estudar no SESVALE com bolsas de até 50% de desconto. E isso facilitará o ingresso deles no ensino superior, bem como em pós-graduações. Os interessados poderão se inscrever nos cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia nos turnos da manhã, tarde e noite. Para o presidente da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Piauí, a parceria representa ainda uma oportunidade de melhoria salarial aos servidores. Uma faculdade que tem uma excelente estrutura ali no Riverside Shopping, tem um andar quase todo a serviço da SESVALE, o estacionamento. E, acima de tudo, que isso vai gerar conhecimento e qualificação para os servidores da Assembleia. Qualificação essa que vai ter efeito nos contra-cheques dos servidores. Porque no nosso plano de cargos e salário, o servidor que tem um curso superior, ele tem uma melhoria no salário, no contra-cheque. Que tem uma pós-graduação, ele tem outra melhoria no contra-cheque. Então, não é só qualificação, não é só conhecimento, é também qualificação para os servidores da Assembleia. Então, a gente fica muito feliz. É com muita satisfação que fechamos essa parceria com a SESVALE. A entidade tem 36 anos de serviço prestado à educação piauiense. E a Assembleia Legislativa, mais uma vez, traz para dentro do seu instituto, da sua casa, essa parceria que vai melhorar cada vez mais a educação dos nossos funcionários e também dos seus dependentes. O convênio já está firmado, então, os funcionários que tiverem interesse, podem procurar diretamente a SESVALE e terá esse benefício. A SESVALE está com um stand, ofertando os custos para os funcionários.